Música Estamos de volta com a Esporte 10 e o assunto agora Copa do Nordeste, o Piauí Esporte Clube jogou na última quinta-feira contra a equipe do Náutico e o Piauí Zão Vibrante não conseguiu encontrar o caminho da vitória perdeu por 2 a 0 Piauí e Náutico entraram no estádio Albertão para fechar a terceira rodada do Grupo C da Copa do Nordeste o Piauí Esporte Clube precisava vencer para conquistar a liderança do Grupo C mas não foi isso que aconteceu o Piauí não conseguiu demonstrar dentro de campo um bom futebol então a equipe do Náutico foi para dentro do jogo e mostrou que estava mais à vontade do que o Piauí Esporte Clube e dando mais trabalho ao goleiro David sem o Piauí esboçar nenhum tipo de reação o time do Náutico partiu para o ataque e numa bela jogada aos 29 minutos Patrick Vieira bate fazendo um golaço para a equipe do Náutico 1 a 0 o técnico Marcão fez algumas modificações dentro de campo o Piauí até que começou a jogar mas não conseguia finalizar suas jogadas então a equipe do Náutico vai para o ataque e Jefferson Renan que acabaram de entrar faz o gol da vitória para a equipe do Náutico que agora passa a ser um dos líderes do grupo C e o Piauí perdeu várias oportunidades oportunidades reais de gols que poderia fazer a diferença o próprio Denis atacante que entrou no segundo tempo poderia ter marcado três gols e o efeito seria outro e não a derrota e o Piauí estaria hoje liderando o grupo C da Copa do Nordeste o técnico Marcão conversou com a nossa equipe e lamenta a ausência dos jogadores considerados titulares que hoje vivem mais no departamento médico do que dentro de campo vocês que acompanham no dia a dia sabem do que a gente passa vocês até para pôr a equipe em campo em jogo muitos desfalques jogadores estavam visitando muito o DM e a gente nesse jogo a gente ficou um pouco dependioso em relação a jogadores de linha de ataque já que Fabiano machucado a gente tem o Agostinho e Denis também sentiu uma lesão que são os três jogadores que a gente tinha à disposição para a competição de jogadores de ataque então a gente fez uma formação a gente trabalhou no dia a dia Denis sentiu uma lesão era um jogador que a gente poderia ter iniciado mas estava com receio de pôr ele como a gente fala está meia boca não está totalmente recuperado então a gente optou por essa formação no primeiro tempo o time teve apático como a gente fala teve alguns erros de marcação e tomamos o gol segundo tempo mudamos a postura do time o time ficou mais ofensivo e a gente teve as oportunidades como eu falei a bola não está entrando mas a gente treina às vezes o torcedor ele não quer saber ele quer ver um bom espetáculo quer ver gols mas no dia a dia a gente trabalha a gente faz repetições a gente mostra a forma que é para ser feita e infelizmente às vezes quando chega ali na frente o jogador às vezes se precipita às vezes dá aquele nervosismo e não consegue finalizar bem o Piauí contra o Salgueira teve um time improvisado hoje também contra o Náutico um time improvisado vinha uma outra partida contra o Náutico só que fora de casa na casa do adversário desta vez tu espera contar com a tua equipe já completa com ela toda titular? é isso que a gente espera acho que a gente tem esses dias para trabalhar para recuperar os jogadores que estão no DM e ter a condição que falam jogadores recuperados para que a gente possa trabalhar possa preparar bem a equipe nesses dias para chegar lá contra o Náutico a gente sabe que é difícil lá dentro mas temos amplas possibilidades com todos os jogadores inteiros jogadores da posição que a gente possa trabalhar que a gente possa ter à disposição a gente pode surpreender lá dentro olha aí o técnico Marcão falando da sua equipe Léo que os jogadores hoje vivem mais no departamento médico do que dentro de campo pelo que você sentiu nos jogos que o Piauí já realizou principalmente o da última quinta-feira contra o Náutico eu senti que o Piauí precisava acima de tudo fazer os gols perdidos com certeza os gols não foram gols difíceis só que o cara estava trazendo a bola para o goleiro porque se tivesse feito os times não estão tão superior aos times do Piauí ao time do Piauí ao time do Piauí tecnicamente então não o que está faltando é encaixar eu não sei onde é a peça eu não acompanho o treino é lamentável o Piauí com o time reduzido perder várias peças num jogo só como o Piauí está perdendo mas o que está faltando mesmo é encaixar a bola é finalizar pegar aquela última bola e botar para dentro e o jogo da quinta-feira foi um jogo que o Piauí não entrou em campo eu considero assim porque o que estava bem no jogo a defesa do Piauí estava a titular dá para dizer assim mas no meio o campo quando a bola chegar do meio para o ataque não saía era o principal que era o ataque que precisava funcionar jogando em casa precisa fazer os gols necessários para poder ter um pouco mais de gordura vamos dizer assim na classificação do grupo porque a defensiva como você fez muito bem era a titular o David, Jorginho, Rafael Negão o Bruno Hernandes e o Thiaguinho é a defesa perfeita só que do meio para a frente o Dalton estava muito sobrecarregado no meio o Dalton tinha que sair para fazer a marcação mas às vezes tentando que armar o contra-ataque também e isso o técnico Marcão com o Marcos Gasolina no banco machucado o Vitor Recife fora Leís fora Leís fora voltando agora a equipe sendo regularizada tendo condição de jogo e ainda sem contar os jogadores que não foram regularizados o Renan o Jean Felipe enfim o Marcão está tendo que tirar leite de pedra sem contar que o Cílios há muito tempo está no departamento médico voltou a semana agora vai agora pode ter o Portugal porque eu tenho uma semana completa para treinar e jogar contra o Náutico lá na Arena Pernambuco Tomara que dê certo o Piauí merece é um time que a gente tem um maior carinho até pela sua diretoria pelos forços que a gente vê o Jacob passando pela federação correndo lutando para montar um time nós estamos torcendo pelo Piauí tomara que volte esse pessoal do banco do departamento médico passe a atuar e o Piauí venha a vencer porque uma coisa é certa a defesa do Piauí vocês falaram uma coisa bacana é a defesa boa é a defesa bem consistente é tão tal que já havia de dois jogos sem levar gol entendeu estava invicta né com certeza teve esse azar de pegar esses dois gols antes mas eu repito os times que estão vindo para cá não são bem superiores aos nossos não nós temos times briosos aqui em Terezinho Jotinha o técnico Marcão em sua entrevista agora há pouco disse que acredita numa vitória em Recife e acredita numa vitória aqui contra o Salgueiro a pergunta é você também acredita nessas vitórias e acredita na classificação do Piauí ou você acha que já deu para o Piauí vai jogar última cartada em Recife isso aí dia 5 é a cartada final para quem sabe poder sonhar com classificação porque vai jogar contra o Náutico tudo bem o Náutico não passa um bom momento financeiramente o Náutico está jogando tendo que jogar com os garotos da base o Náutico para você ter uma ideia do time titular seis são oriundos do time sub-20 ou seja o Tecmo Moacir Júnior está tendo que fazer adaptações reciclar o elenco para fazer com que esses jogadores não sintam o peso da responsabilidade então detalhe na equipe do Náutico como o Jotinha está falando aqui que há seis jogadores da base durante a nossa transmissão foi entrevistado um repórter lá de Pernambuco quando o Jotinha fez a seguinte pergunta para ele legal o Náutico está dando a oportunidade a seis jogadores da base e o repórter foi bem claro eu queria ter os seus olhos para isso mas não é é falta de dinheiro mesmo não tem como contratar e está subindo os garotos está tendo que subir de forma forçada não fez uma boa Copa São Paulo foi lá na primeira fase ainda o Náutico isso uma boa parte desses jogadores que estão subindo agora para o profissional e está queimando etapas o Náutico está queimando etapas porque mas tem bons valores tem isso daí é fato dois garotos do Náutico me chamaram a atenção na partida de quinta-feira um garoto que entrou no segundo tempo que fez o segundo gol o Jefferson Renan é da base do Náutico mas teve experiência jogando a série D do Brasileiro pelo Porto de Caruaru Porto quase subiu para a série C do Campeonato Brasileiro e também o garoto o lateral direito o Davi também bom jogador dava liberdade o técnico como AC Júnior para ele desenvolver as jogadas da direita para a transição do meio campo e é um time que se for bem cuidado pela direita do Náutico pelo se manter que o grande erro do futebol brasileiro é a queima forçada de demissão de técnico para mim é um problema crasso se der condição para o técnico com o elenco do jeito que está o Náutico se der condição para o Márcio Júnior fazer um elenco mais enxertado pediu reforços pediu conversava com o Carlos Quila no Abre o Jogo nosso na Rádio Antares e ele conversava isso reforços virão? virão mas é preciso ter a paciência do torcedor do Náutico para que esses reforços possam vir claro dependendo do fundo dos recursos que o time tiver e tem um detalhe eu vou ser bem franco que pelo que eu estou acompanhando do Piauí e pelo que eu vi o Náutico jogar na quinta-feira e eu vi pela televisão contra o Motoclube o Piauí com o time titular não desmerecendo os jogadores que estiveram em campo na última quinta-feira como titular do Piauí o Piauí titular mesmo o Piauí passa por cima do Náutico lá dentro da arena o Piauí tem time para isso porque o Náutico confessa a todos eu não vi eu não vi aquele time para dizer assim o Náutico é forte não é se o Piauí tivesse com o time titular na quinta-feira venceria o jogo tranquilo venceria mesmo se fosse um Náutico e um Ceará o Ceará passava por cima do Náutico o Náutico não tem condições pelo que eu vi ontem é uma equipe fraca eu vejo que o Rive nessa chave o Rive está mais planejado está com um elenco maior mais forte tem um jogador no departamento médio tem uma altura igual ou melhor para substituir pode ver que no jogo do Rive aqueles meninos que entraram jogaram melhor do que os que estavam bem melhor bem melhor o Rive nessa chave possivelmente era o primeiro da chave olha e sobre o jogo Piauí Náutico eu conversei com o Felipe Souto que joga no meio campo da equipe do Náutico e ele também fala com respeito da equipe do Piauí Esporte Clube era um jogo muito complicado porque estávamos numa linha tênue se perdêssemos não lutaríamos mais por uma classificação na minha opinião acho que ficaria muito mais difícil claro que teríamos condição mas seria muito mais difícil como vencemos recolocamos o Náutico numa condição favorável não somos os líderes ainda mas temos plenas condições de buscar essa classificação que vai trazer muitos benefícios para nós Foi um jogo difícil do que você esperava em relação ao Piauí? Foi um jogo mais fácil do que esperado? Não, de forma alguma futebol hoje em dia não existe compromisso fácil a gente pode tornar o jogo menos complicado dependendo da forma como a gente encara o adversário e atua na minha opinião respeitamos muito a equipe do Piauí por isso criamos condições de vencer o jogo e depois até no segundo tempo abrir uma vantagem boa que nos deu uma condição dentro de jogo melhor ainda que tínhamos no primeiro tempo É porque o primeiro tempo foi do Náutico mas o segundo tempo até que o Piauí conseguiu equilibrar Equilibrou mas aquelas bolas que o Denis desperdiçou fizeram falta isso daí é fato tem vezes a gente entende até que na ânsia de tentar concluir a gol vai o Denis ser toda a melhor forma mas às vezes nem sempre jeito resolve ter que ir na força Pois é é isso que me chamou a atenção foi o jeito com que o Denis bateu na bola não sei se ele queria fazer o gol bonito queria fazer o gol de classe enquanto o certo é fazer estilo Romário a famosa bicudinha que a bola entra do mesmo jeito de vale gol Na realidade ele não queria fazer o gol ele queria atrasar pro goleiro Treinou o goleiro Rapaz, não existe isso não existe time zagueiro tem que ser zagueiro tem que dar zagueirada atacante tem que fazer gol e pronto se é bonito ou feio a bola tem que entrar Agora ficar telegrafando atrasando pro goleiro não vai entrar nunca principalmente um goleiro daquele um goleiro experiente jogou em grandes times que é bom o cara chega lá e telegrafa e atrasa agora são dois jogos fora de casa um em Pernambuco contra o Náutico depois de uma semana e depois vai a São Luís motoclube e fecha aqui contra o Salgueiro não é isso? Antes o Salgueiro depois o motoclube então fecha com a moto lá em São Luís e veja uma coisa tudo é difícil se saiu de casa dificultou não adianta não tem que fazer o dever de casa ganhando em casa perdeu em casa dificilmente consegue alguma coisa depois pelo que você percebeu Jotinho os jogadores vão estar regularizados o técnico Marcão vai dispôr desses jogadores a gente espera né o Renan Teixeira e o Jean Felipe eu acho que sim já devem ganhar condição de jogo para quinta-feira para o dia 5 contra o Náutico lá a situação do Matheus e Giovanni e do Gustavo que é um meio que também que vem do futebol norte-americano aí que complica um pouco porque a transferência vindo dos Estados Unidos internacional tem aquela pendenga com a CBF aquela coisa toda FIFA CBF CBF FFP para ter condição de jogo aí complica um pouco mais mas é principalmente é necessário recuperar Vitor Recife e o Fabiano fez muita falta é preciso recuperar os dois é preciso recuperar os dois principalmente porque o Agostinho tentava de todas as ações fazer a função do Fabiano isolado no ataque o Pablo tentando fazer a função do Vitor Recife tendo um marco de gasolina no banco meia bomba no ditado popular mas é isso que preocupa porque enquanto peças como Vitor Recife e Fabiano se recuperam o Pedro vai ficar nessa situação tendo que improvisar colocar cinco jogadores no meio do campo fazendo com que às vezes o Leto tendo que fazer o meio ataque para ficar com o Agostinho porque enquanto a situação ficar desse jeito vai ficar complicado para o Piauí É certo E nós observamos agora um dos lances perdidos pelo time do Piauí Esporte Clube e uma bola na trava do goleiro David no último jogo contra a equipe do Náutico Dá para dizer assim o Salgueiro já está praticamente classificado é um time que segura seu elenco há três anos Tem três rodadas ainda É, são três rodadas nove pontos a serem disputados É, tem nove pontos para ser disputados mas quando arranca assim dificilmente alguém segura É Porque do jeito que o outro daqui que o Piauí vai se programar vai tentar jogar com seus titulares o Salgueiro também está se preparando lá não adianta a gente pensar nós vamos preparar aqui para a gente ganhar lá pensando que o outro não está se preparando porque o outro também está Ele fez o dever de casa está ganhando os jogos teve um empate com o Piauí dentro de casa que para eles o resultado é ruim como é ruim o Piauí empatar dentro de casa também ou perder mas é o primeiro lugar da chave ele pode chegar lá agora o Náutico também é um time muito forte E ainda não tem camisa Tem camisa Para mim o Salgueiro caso queira se classificar ele tem um jogo fundamental em São Luís contra o Moto na próxima rodada O Salgueiro arrancando O Moto cresceu O Moto a gente esperava um pouco mais depois que ele fez o 3x1 no Náutico Venceu em casa pô vai para o Salgueiro vai com autoridade vai tentar o resultado Ele já perdeu os 3x3 3x0 Então o jogo fundamental para o Salgueiro pensar em sonhar com a classificação é contra o Moto dia 5 lá em São Luís Vencendo ou empatando vai decidir o futuro aqui em Teresina no dia 11 de março contra o Piauí Então beleza Olha o Esporte 10 vai para um rápido intervalo no próximo bloco tem mais Copa do Nordeste tem o River Atlético Clube que jogou contra o Fortaleza e também conquistou o empate Tchau